MÚSICA 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 1 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 10 Não podes placentar outros Coisas, não é? 7 Calma, Ricardo 8 9 9 10 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 19 20 15 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 Eu já estou... O que é isso? Não, eu não...